Música Opa, e aí galera, beleza? Galera, eu sou aqui com uma das juradas do Cosplayer de Masters que hoje, vamos ser honestas Vai ter tanto a seletiva como também a grande final Então, começar com a Aino Oi, oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Aino, estou aqui jogando concurso hoje, vai ser muito bom Sim, antes Aino, poderia falar um pouquinho de você, para o público conhecer o seu trabalho, a sua história? Eu sou cosplayer desde 1998, estou entregando aqui um pouco a idade, mas também estou entregando a experiência E já participei de vários concursos, participei do primeiro Anime Friends E eu ganhei esse concurso, foi super legal Fiz cosplay no Rio de Janeiro, foi onde eu comecei a fazer cosplay Fiz cosplay aqui em São Paulo também Participei do WCS, 5 seletivas, com a minha dupla Petra Leão Tenho bastante experiência mesmo de cosplay Fiz um tempinho parada, né? Pandemia também Mas estou voltando agora E estou sendo chamada para jogar alguns concursos Está sendo muito legal voltar à ativa do cosplay Ah, sim, e é uma coisa, é uma arte, na verdade Nós somos todos artistas Eu sei com que é isso, a gente precisa valorizar isso E como está sendo para você essa sensação de estar nesse lado, né? De ver tantos colegas, tantos, vamos falar na verdade, colegas aí Sendo avaliados, sendo, passar por toda essa seletiva severa aqui na qual Vale para destacar, pessoal, que o vencedor dessa grande final vai competir com outros candidatos lá em Portugal Nossa, a responsabilidade é grande E vai ser difícil, porque os finalistas são todos incríveis Eu conheço vários deles, são os melhores cosplays dessa geração que estão aí E, nossa, vai ser difícil para a gente julgar, não vai ser fácil não Imagina, eu sei, a gente já me vejo essa oportunidade, ser jurado Não é fácil É difícil, sim, mas também é muito gratificante Porque a gente consegue assistir as apresentações ali pertinho, sabe? Ver tudo, a gente consegue ver os cosplays todos de pertinho A gente sabe como é que foi feito cada coisa Eles conversam com a gente, contam a experiência É uma troca para a gente também, a gente aprende muito com eles É muito legal ser jurado Maravilha Pessoal, deixarei aqui embaixo na descrição o link da Aino, por favor O link no meu Instagram é arrobaaino.alex Arrobaaino.alex Perfeito Então, vamos seguir em frente Galera, eu estou aqui agora com o Juno Cecílio, por favor Tudo bom? Bem, graças Juno, poderia contar um pouquinho dessa história para o público para te conhecer mais? Vixe, cara, eu faço cosplay desde o ano 2000 Na verdade, desde 2001 Porque em 2000 eu fiz o meu primeiro cosplay que era de Mega Man E eu tive vergonha de usar no evento Eu era muito acanhado Então, usei a primeira vez em 2001 E não parei mais, né? Aí você não parou mais, acabou competindo Eu lembro de você, inclusive, na época No Festival do Japão, eu conheci o seu trabalho Foi lá onde eu gravei te conhecendo Vi o seu trabalho Acho que você estava de Zelda Eu não estava de Zelda Não lembro exatamente Mas é algum personagem É o Skull Kid do The Legend of Zelda Majora's Mask Foi bem legal Aquele evento O Festival do Japão abraçou muito os cosplayers lá Nossa, e o evento é demais lá Então, foi... Eram bons tempos, né? Ainda rola, né? Mas o cosplay deu uma diminuída lá E é legal que agora eventos como esse aqui Estão abraçando, né? Eventos... Estão dando continuidade a esse legado aí Fico muito feliz aí, cara Ah, sim E como está sendo para você Essa oportunidade de estar participando No júri No corpo de jurados Do Cosplay World Masters? Ah, cara Para mim é fenomenal Eu já participei, né? De seletiva E de final do Cosplay World Masters, né? Gostei muito Conheci o pessoal da organização, né? E faz muito tempo Foram as primeiras edições, né? E eu gosto muito de cosplay De assistir, né? Então, pô Tá como o girado pra mim É realmente uma honra, né? Porque, meu Eu vou assistir o cosplay ali Da primeira fileira, né? Ver meus amigos ali competindo, né? Eu quero conhecer todo mundo Fazer novas amizades aí Com os participantes, né? E... E, pô Prestigiar aí Ver quem que Tá mandando bem aí É uma competição, né? Então, quem que Se esforçou mais Quem que tem essa criatividade e tal, né? Então, pô Pra mim é o máximo Poder assistir, né? Na primeira fileira E conhecer essa galera Perfeito E como tá sendo A expectativa Dessa Tanto seletiva Como também Da grande final Ah, cara De falar que tá bem legal, hein? Antes eles dão o material, né? Pra gente Ver o que que cada um vai fazer E tudo mais Qual que é o personagem Pra gente Estudar Nem todos os personagens A gente conhecia ainda Então A gente recebe esse material antes Pra gente conhecer Quem que são os personagens, né? Então, os próprios cosplayers Dão Todas as informações Que a gente precisa Pra gente ter O... Como é que chama? O contexto, né? Do que vai ser mostrado Do que vai ser apresentado Pra gente ali, né? E... E... Putz Eu acho que Com isso Fica muito mais justo Até pros próprios cosplayers, né? Como que a gente vai Abordar O julgamento E... O nosso... A nossa compreensão, né? Do que vai ser feito ali Eu acho que foi uma... Uma maneira bem legal Que eles fizeram aqui no... No CWM Maravilha Pessoal Acompanha as redes sociais dele Eu vou deixar aqui embaixo Na descrição, por favor Opa É... Eu uso mais o Twitter, né? Arroba Juno Cecílio Perfeito Sigam lá E vamos seguindo em frente Que temos aí Muita gente Que vai passar Sem estar aqui Que vão falar Tá incrível Galera Eu estou aqui com o meu cosplayer Meu Esse menino Eu já conheço há muitos anos Já acompanho Não sei quanto tempo Bicho Quando você estava assistindo Um personagem Icônico Que Você até lembra Né? Saudoso Nas grandes escalas Isso é inegável Grande batera O saudoso Sérgio Bolseman Que na qual fez Brilhantemente Trabalho Um chum E... Clão Eu gostaria que você falasse Com o público Como que... A sua história Um pouquinho de você Também contar um pouco Da sua experiência Estamos aí Como você mesmo falou Me acompanhar Desde o começo Desde 2015 Já estou indo Para os meus 8 Quase 9 anos De cosplayer E estamos aí Nessa correria A gente vai sempre Atualizando os personagens Vai criando coisas novas Fazendo presença Nos eventos Às vezes competindo Às vezes sendo jurado De concurso cosplay Então a gente segue Na caminhada Cara Porque daqui vai sair Hoje O representante do Brasil No concurso mundial Que afinal Vai ser lá em Portugal Então é uma honra E uma responsabilidade enorme Exato E vamos ser honestos Eu já vi há muitos anos 15 anos Cumprindo eventos A gente vê tantos talentos A gente vê tantos nomes E você está de parabéns Por estar nesse lugar Está representando Está fazendo Isso que é uma baita responsabilidade E um desafio E quais são as expectativas Que você está tendo De encarar tudo isso De ver todos os desafios Que estão vendo aí Olha Os cosplays Eles são excelentes A galera consegue caprichar muito Nos seus trajes E eu quero muito ver A apresentação É um momento ali Onde ele vai entrar No personagem Tanto na vestimenta Quanto na característica Nos trejetos Na atuação Então misturar tudo isso E apresentar no palco É uma coisa muito bonita De se ver Então eu estou muito ansioso Para ver a apresentação Da galera Perfeito Galera Vamos seguir no evento Tem muita gente aqui rolando Vai ter mais pessoas Que vão aceitar aqui Ainda os jurados Os candidatos Estão aí Nossa Um mais incrível Que o outro Então Podem deixar as redes sociais Eu vou deixar aqui embaixo Na descrição Para vocês se seguirem Valeu gente Estamos juntos Se inscreve lá E sigam as redes sociais É nóis Sua rede O pessoal Segue lá também O El Cosplayer Tanto no Twitter Quanto no Instagram Perfeito Estou aqui agora Com a última jurada Da grande Quinaíssima E da seletiva Do Cosplay O de Mass A Raquel Por favor Olá todo mundo Eu sou a Raquel Mais conhecida aí Como Pris O Rasha Sakawa E animada Para a seletiva Barra final Que vai acontecer Aí hoje Maravilha Raquel Poderia falar um pouquinho De você Como que foi Para você O começo da carreira Bom Eu comecei Aquela Aquela frase Quando a gente começou Era tudo mato Tinha que pegar facão E desbravar tudo Mas foi Acho que o meu primeiro evento Mesmo Foi o Anime Con 2000 E Eu já brincava Mais ou menos De cosplay Em festivais de escola Antes disso Então Tem mais ou menos 22 23 anos Que estão nesse Nesse rumo Beleza Raquel Nossa Tem muito tempo Mas vou te falar Para você Como está sendo Essa oportunidade Está sendo jurada Esse concurso Mega importante Que a gente sabe Muito bem Reforçando o pessoal O concurso O vencedor Da seletiva Vai para Da seletiva Agora Nesse ano Vai Ter mais outras seletivas Vai ter uma grande final Do ano que vem A grande final Vencedor desse ano Vai diretamente Para Portugal Salvo engano Exatamente Afinal É em Portugal E É muito legal Trabalhar nessa parte De eventos Exatamente por estar Há muitos anos No hobby Que aí Já passei Desde concursos Como o WCS Para trabalhar Na parte de backstage Ser juíza De outros concursos Também Como o BGS CCXP Então É bem legal E É muito gratificante Ver o Brasil Tendo essas oportunidades O Johnny Santiago Já foi Representante Do Brasil Já levou A final Em Portugal E aí Ele está tentando De novo E tem outros cosplayers Também Incríveis E é muito bacana Sempre muito Muito bom Ver que o Brasil Está representando Legal lá fora Maravilha E quais as expectativas Para este ano Para a seletiva E também Para essa grande final Bom Aí O interessante É que exatamente Vai ser Muito Não diria cansativo Mas vai ser Algo Bem Extremo Porque ao mesmo tempo Vai ser uma seletiva E logo em seguida Final Mas Ainda não vi Todo mundo montado Já vi alguns dos cosplayers Pessoas conhecidas De outros eventos Também Sul do país É bem legal Estou bem animada Eu acho que o pessoal Que está aqui Vai Vai representar Bem legal As opções São São bem bacanas O pessoal É bem habilidoso Bem talentoso Não tem ninguém aqui Que está por acidente Vamos dizer assim E Estou ansiosa Para saber Como que vai ser As entrevistas De avaliação Dos competidores Vai começar daqui a pouquinho Então Não posso dar spoilers Aí no momento Mas a emoção Está grande Vai ser Quem levar Tenho certeza Que vai ser bem legal É isso aí Galera Sigam as redes sociais Vou deixar aqui embaixo Na descrição Por favor Raquel As minhas redes sociais São todas R-A-C-H De Hash Meu nome é Raquel Com C-H A-S-A-K-A-W-A Aí você acha Desde PSN Twitter Instagram Vai tudo E tem a rede Com vocês Israel Barros Olá 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 Muito obrigado Satisfação enorme Estar aqui com você Estar aqui com o pessoal Da CWM No Toza Matsuri Para poder fazer Esse grande evento acontecer Israel Poderia contar um pouquinho Um pouquinho Dessa história Cara Vou tentar ser rápido Eu sou cosplay E cosmaker Desde 2018 Eu comecei a vida Cosplay em 2018 Quando eu estava de férias E eu não tinha o que fazer Não tinha dinheiro para viajar Não tinha nada Então eu vi um comercial Na televisão Sobre evento geek E dali para frente Eu decidi ser cosplay E aí eu criei O meu primeiro traje Do Batman Com uma roupa De motoqueiro Caramba Nossa Aí desde lá Ele acaba se desenvolvendo E eu acompanho muitos anos Nesse garoto E posso falar Viu Quando eu conheci Ele estava um Batman Inacreditável Cara Obrigado Obrigado Realmente Meu primeiro Se vocês verem O meu primeiro Vocês vão dar muita risada Acho que todos os cosplayers Quando começaram na vida Eles tiveram essa fase De cos pobre Vamos dizer assim O início sempre é difícil Mas lógico Eu por ser um artista já Desde criança Sempre desenhei Artista plástico Eu já sempre tive o dom Então para mim Foi fácil Eu ter que fazer Novos cosplays E novos personagens E quais as suas expectativas Para essa seletiva? Cara Hoje Eu estou Naquela fase de Vamos viver E curtir o momento A minha expectativa é boa Temos grandes cosplayers Grandes campeões Grandes concorrentes Pessoas maravilhosas aqui hoje Concorrendo Na seletiva E na final Eu estou torcendo por todos E a gente hoje Traz um personagem novo Diferente E vamos tentar Viver o momento Esquecer aquela parada De tem que vencer Tem que vencer Vencer faz parte É gostoso vencer sim Mas a gente perde também E a gente vai aprendendo Com aquele momento da perda A se aprimorar E a melhorar cada vez mais Perfeito Eu vou deixar aqui embaixo Na descrição O link Para vocês que estão Acompanhando o trabalho Do Israel Inclusive Ele estava em terceiro lugar Na competição de cosplay Ontem Exatamente Exatamente E aí vocês aproveitam Acompanhem esse cara Maravilhoso Sempre nas redes sociais E também me acompanham Seguem lá Arroba Israel Cosplay Tamo junto Galera Estou aqui com a Tami Uma das finalistas Do Cosplayers De Masters Brasil Tamo Eu gostaria que você Fale um pouquinho De você O público Aqui de casa Gente A primeira coisa Que todo mundo nota É que eu sou carioca Por causa do meu sotaque Mas eu moro aqui em São Paulo Já há alguns anos Eu sou produtora de eventos Sou apresentadora E comecei a trabalhar Com eventos em 2017 Foi mais ou menos O ano que eu comecei A fazer cosplay também E desde então Eu não parei E hoje em dia É legal Que é uma coisa Que eu consigo juntar Com o meu trabalho Profissional Como produtora de eventos Voltada Para o universo geek E nerd E com o hobby De cosplay Interessante E Tami Como está sendo Para você A sua expectativa Nessa competição De chegar A esse ponto Que você chegou Que Vamos ser honestos Se você observar Pessoal É incrível A assimilência Da Saber Olha Seguem a rede social Vou deixar aqui embaixo Na descrição Por favor É Conta um pouquinho Então isso aí É bem Bem legal Sim E eu cheguei A ver Algumas participações Suas Inclusive No Anime Friends Que você participou Duas vezes Duas competições diferentes Sim Anime Friends Eu participei Tanto na sexta-feira Que eu fui Desfilei Apresentei Apresentei em grupo Fiz a apresentação Individual Também Livre Tradicional Sábado Eu participei Com o Star Guardian Que eu acabei Ficando para o segundo lugar No Star Guardian A minha dupla Consegui ficar com a primeira Domingo A gente participou Também A desfile A apresentação Consegui também Ganhar Como o melhor Cosplay do evento Como Com Eu esqueci o nome Estilo Challenge Que é o prêmio De melhor Cosplay dos três dias Do evento Achei Fiquei bem Feliz mesmo Caramba Cara Como você está sendo Experiência Estar entre os Grandes finalistas Que na qual Vale a pena lembrar Que vocês estarão Competindo Para poder ter Uma vaga Lá em Portugal Como que está sendo isso Eu estou bem ansioso Estou nervoso Para você falar a verdade Estou feliz Porque querendo ou não É um trabalho Que está mostrando Que o meu trabalho Está sendo reconhecido Querendo ou não Bastante tempo Já com isso Então Isso mostra A minha dedicação Traz meu resultado Então é isso pessoal Ficam aí Aguardem Que vão ter mais Candidatos aqui Vindo aqui Para falarem um pouquinho Sobre o Cosplay de Masters Vão lá Para mais candidatos Galera Estou aqui com a Mary Luck Uma das candidatas Da seletiva No Cosplay de Masters Mary Por favor Gostaria que você falasse Um pouquinho de você Para o público Aí de casa Oi gente Eu sou a Mary Luck Eu faço cosplay Já faz uns Dez anos Eu sou cosmaker Também Eu que fiz a roupinha E é isso Eu estou ansiosa Caramba E vem cá Como está sendo Para você Essa sensação De estar participando De uma das competições Mais importantes Que o Cosplay de Masters É um evento importante Agora é claro Nós estamos tendo Uma seletiva Que vai ser Para o ano que vem Né 2023 Que vai competir Para 2024 Então como está sendo Essa experiência Ai eu estou muito nervosa Eu vim tranquila No momento que eu pisei No evento eu já comecei a tremer Eu estou nervosa Estou ansiosa Mas eu estou feliz Porque eu conheci Muita gente que eu admirava Demais Que eu sempre vim Em competição grande E eu finalmente estou aqui Na competição grande Mesmo que seja uma seletiva Eu estou muito feliz De estar participando Então é isso Galera Deixa aqui embaixo Na descrição O link Para vocês estarem conhecendo O trabalho dela Por favor Muito obrigada Gente Segue lá Qualquer coisa É só mandar mensagem É isso Obrigada O seu link É Meu Instagram É marylucky.cosplay Tá aqui E é isso Aí no Instagram Você me acha tudo Perfeito Obrigada Então Vamos seguindo Para mais novos cosplayers Eu estou aqui com o Pedro Ele está fazendo também A seletiva Do cosplay de Masters Mas mais nada Pedro Por favor Fala um pouquinho Sobre você Para o público Olá a todos Meu nome é Pedro Eu sou cosplayer Há 3 anos Mas eu já conheci Alguns eventos Desde 2013 Mas antes Eu não ia ser Como cosplayer Peraí Vai ser aos pouquinhos Que foi se envolver Nessa loucura Eu lembro que você também Como é No Toza Eu tinha conhecido você Acho que Não lembro qual era o personagem Acho que era o capitão Era o Nick Fury Quando você me conheceu No Toza E isso faz um bom tempo Faz um bom Bom tempo E Assim né Com o tempo Você acabou Ganhando confiança E realmente Quis arriscar Nessa grande seletiva Como está sendo Para você Essa experiência Essa sensação Uma coisa única É uma experiência única Estar competindo com todos Caramba Beleza Eu vou deixar aqui Embaixo na descrição Se você tiver Por favor Vai para as redes sociais A minha rede social É Arrobapedorafonso.cosplayer Instagram e TikTok Perfeito Siga aqui Na descrição Opa Eu estou aqui com o Celso Mais conhecido como Cedro Maker Bom Ele está participando agora Na seletiva Do cosplay de masters Mas mais nada Celso Quero agradecer E gostaria que você Falasse um pouquinho De você Para o público De casa Eu sou cosplayer Desde 2017 Sou recente Mas eu tenho Dedicado bastante Ao meio competitivo Tem sido meu foco Trabalhar como cosmaker Também Então estou sempre Tentando trazer coisas novas Cada vez mais Estou sempre fazendo Algum cosplay novo Então Acho que é isso Não sei muito bem Perfeito E como está sendo para você Participar Nesse Grande competição Que a gente sabe Muito bem Para lembrar Vocês pessoal Quem for O vencedor De hoje Vai competir Para a grande final Que estará acontecendo No ano que vem E já vai ter Bem até Finalíssima Que vai competir Para Portugal Essa é a primeira vez Que eu estou tentando Uma competição Mais internacional O CWM Dá uma pressão maior Eu espero conseguir Alguma Não sei muito bem O que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Eu estou bem ansioso É uma experiência diferente Eu já competi Nacionalmente Eu já consegui Títulos nacionais Relativamente grandes Mas a competição internacional Sempre dá uma pressão Um pouco maior Perfeito Vou deixar aqui Embaixo na descrição Por favor As suas redes sociais Sérgio no Maker Em quase todas as redes sociais Instagram Twitch Facebook Todas elas Sérgio no Maker Ou tem um underline Entre as palavras Ou não tem Você vai me achar Perfeito Então Bora mais conhecer Novos candidatos Opa Estou aqui com a Marli Também candidata Da seletiva Cosplay World Masters Marli Conta um pouquinho Para o público Como que está Para você Quem é o público Quem é você Para o público Então Eu estou fazendo O personagem Psycho Que é do jogo Borderland 3 Na verdade Ele é um mob Ele não é um personagem Jogável Mas eu achei ele muito maneiro A estética dele Eu achei ele muito interessante Principalmente porque a minha blusa É imitando o torço De um cara saladão Eu achei ele bem maneiro Eu contratei um cosmaker Para fazer E eu gostei muito Ele mexe Qualquer evento que eu vou Eu vou com ele Porque ele é bem confortável E eu achei ele bem Diferentão Por isso que eu escolhi Fazer esse personagem Legal É legal você Também contar um pouco Da sua história Como que você começou No meio Então Na verdade Eu comecei na CCSP A gente fez um cosplay De armário Que o pessoal fala Só para brincar Aí a brincadeira Acabou virando uma coisa Mais séria E agora eu faço Realmente umas roupas Mais específicas Para o cosplay Antes era só Aquela roupa que era parecida Mas agora realmente A gente está investindo A gente às vezes compra Como a gente Eu falo a gente Porque é eu e o cosmaker A gente compra a roupa Para customizar Por exemplo Essa blusa aqui É uma blusa cor de pele Já parecida com Belton de pele Que a gente fez Esse trabalho por cima Então a gente pega Essas roupas assim Já com formato E adapta para o cosplay E cara É muito divertido Ver as crianças Tirando foto É muito legal A maioria das pessoas Empurra a criança Para tirar foto Mas a gente sabe Na verdade é que O adulto que queria tirar Mas ele tem vergonha Mas a brincadeira É muito legal De se passar pelo personagem O meu personagem favorito Que eu gosto de fazer cosplay É a Bellatrix Do Harry Potter Eu amo a Bellatrix Então dá para você Botar o cabelo todo bagunçado E fazer cara de mal Então essa coisa De entrar no personagem É muito divertida Eu comecei nisso Se não me engano Foi em 2017 Foi a primeira Comic Con Que eu fui Que a gente fez Esse cosplay mais basiquinho E depois não parei mais Interessante E como está sendo para você Participar nesse grande competição Que o cosplay de Masters É uma das grandes competições do mundo Então eu estou tentando Não pensar muito sobre Porque eu estou ficando nervosa A gente acabou de conseguir Finalizar de colocar a roupa Estou com a máscara aqui Porque embaça Mas eu confesso Eu estou um pouquinho nervosa É a primeira competição Que eu vou fazer Nesse nível A primeira seletiva que eu faço Porque vai ter o Vira-Vira Que a gente chama Que a gente fala Com os jurados Cara a cara E explica Todo o conceito do cosplay Então eu estou um pouquinho nervosa Tentando tirar foto Com a galera aqui Para não pensar muito sobre isso Porque eu acho que na hora Eu vou ficar gaguejando Mas enfim Estou animada Perfeito Pode deixar suas redes sociais Para o público Claro É o meu nome Arroba Marli Wolf Wolf é lobo inglês Marli com Y Marli Wolf Perfeito Agora vamos conhecer Mais candidatos Galera Estou aqui agora Com a Kitsune Eu conheci ela Na Nune Friends Na época Era chaveirinho Sim É que eu tenho Uns 52,5 De altura Nossa Mas sinceramente Eu conheço ela Já há um tempinho Já que tenho acompanhado Os trabalhos dela E Renata Conta um pouquinho Sobre você Para o público Ah então Eu faço cosplay Desde 2011 Eu sou designer formada Mas O meu coração É das artes Então Hoje em dia Eu trabalho com muita coisa Mais direcionada A isso Tipo Eu sou maquiadora Eu faço Eventos em festinhas infantis De personagem vivo Esse tipo de coisa E também venho Muito em concursos Porque eu adoro Me apresentar Eu já fiz também Curso de teatro E A paixão da minha vida Em fazer cosplay É interpretar E criar as apresentações Que geralmente Eu crio Para levar no palco Nos eventos Interessante E como está sendo Para você Participar No cosplay De masters Ah é Sempre uma honra Porque Eu acho que ele é Um dos maiores Aqui do Brasil Então Tipo né O prêmio Você vai para Portugal E você vai competir lá Com os melhores Cosplayers Também de outros Países Então eu acho Que sempre É uma grande honra É a minha segunda vez Na final Na CWM E eu participei Da final de 2019 Fiquei em segundo lugar E aí agora Estou aqui de novo E Ah eu estou nervosa Porque eu sou uma pessoa Muito nervosa Eu fico nervosa Quero muito que dê tudo certo Ah sim E vai Para todos Isso Para todos Com certeza E Renata Você poderia deixar aqui Para o pessoal As suas redes sociais Para que o público Te acompanhe Te siga Então Eu sou a Kitsune Raposa Em qualquer rede social Que vocês quiserem me encontrar Tanto no Instagram Quanto no TikTok Youtube Facebook Qualquer coisa Kitsune Raposa Maravilha Então Vamos conhecer Mais candidatos Da Cosplay World Masters Opa Estou aqui com a Vivi Oliveira Eu já conheci ela De longa data De muito tempo Que já acompanhei ela No universo cosplay Então Vivi Conta um pouquinho Para o público Como que você começou No meio Ah Faz uns 10 anos Só E eu comecei Indo em evento Um pouco antes E eu me apaixonei Pelo mundo do cosplay E eu decidi fazer A minha personagem Favorita na época E nunca mais parei Desde o primeiro Anime Friends Que eu fui fantasiada Caramba E a gente sabe Já acompanhei Há muito tempo Você Você fazendo Vários personagens Icônicos Inclusive Eu conheço Já nas suas apresentações Que isso é A maioria musical Você sempre traz Alguma personagem Que canta Ou que tem Algum elemento Voltado A arte do canto Como que está Sendo isso? Isso Normalmente Eu gosto muito De coisas De coisas que tem Música Que envolve Performance Porque eu nunca gostei Daquelas performances De palco Que é um monólogo Sou bem chata Com isso Mas isso é mais Eu Então eu sempre Tentava trazer Uma coisa Que eu sabia Que ia agradar O público Que é Canto Dança Esse tipo De coisa E calha De que a maioria Dos meus cosplays Tem um pouco De música Por isso que eu Sempre tento trazer E como está sendo Para você Participar No cosplay World Masters? Olha, eu não sei Se você sabe Mas eu tive Uma dificuldade Da última vez Eu estava na final Com esse mesmo cosplay Em 2019 E eu não consegui Me apresentar Eu passei mal No dia E aquilo ficou Pendente Para mim Né? E eu finalmente Estou conseguindo Voltar aqui Então para mim É um momento Muito especial E essa final Especialmente Porque É o final De um ciclo Para mim Independente De quem ganhe Eu sei que eu vou Dar o meu melhor Ali E eu quero Que as pessoas Gostem Enfim Gostem tanto quanto eu Dessa personagem Que eu me apaixonei Há cinco anos atrás Então para mim É muito especial Estar aqui hoje Especialmente Nessa final Então é isso pessoal Acompanhe as redes sociais Por favor Vivi É Fênix Lili E Viviane Oliveira É só procurar No Instagram E no Facebook Então é isso aí Então bora conhecer Mais candidatos Para essa grande Seletiva Cosplay World Masters Opa E galera Beleza Estou aqui agora Com a Natalia Kazaleck Uma figura Conhecidíssima Nesses eventos Eu já acompanhei Há muito tempo Conta um pouquinho Nath Um pouquinho de você Para o público Oi gente É um prazer O meu nome é Natalia Eu comecei com cosplay Em 2009 Isso faz pouquinho tempo E comecei a participar Dos concursos Um pouco mais para frente Quando eu comecei a produzir Os meus próprios trajes Lá por 2014 E comecei a competir Indo em mais concursos E me apaixonei cada vez mais Pelo hobby E hoje estou aqui Participando do Cosplay World Masters Ah sim Eu lembro que você também Chegou a participar Quando a gente conheceu Eu acho que foi em 2016 Se eu não me engano Que eu vi você Participando do Cosplay World Masters E agora voltando Numa grande final Como está sendo toda Essa experiência Em repetir tudo isso 2016 foi a minha primeira final Do Cosplay World Masters Eu consegui classificar Por uma seletiva online Foi uma sorte Cheguei lá perdida Sem saber o que eu ia fazer direito E acabei pegando Segundo lugar Desde então Eu participo do Cosplay World Masters Todo ano É um concurso Que mora no meu coração E eu espero Cada vez mais A cada ano Trazer uma coisa melhor Mais impactante E mostrar melhor O meu trabalho Para as pessoas É isso aí Pessoal Sigam aí conhecendo A rede social dela Por favor Meu Instagram é Arroba Casa da Nath Cosplay Sigam lá Quem quiser acompanhar O meu trabalho Quem quiser me pedir orçamento Eu sou Cosmaker também Estamos à disposição Agenda de 2023 É isso aí E vamos lá Conhecer mais cosplayers E mais candidatos Do Cosplay World Masters Agora estou com a Artemis Também candidata da seletiva Cosplay World Masters Antes da Artemis Eu quero agradecer E poderia falar um pouquinho Sobre você Para o público Oi eu sou a Artemis Eu faço cosplay Desde 2008 Então eu estou nessa jornada Assim Há muito tempo Estou muito afastada Dos palcos A última competição grande Que eu participei Foi em 2008 E hoje eu estou aqui Para aprender de novo Como está funcionando A questão de todos os campeonatos Eu também faço lives Tiro foto Mas o meu trabalho Do dia a dia É uma coisa bem básica Eu trabalho no escritório De segunda a sexta Das oito às cinco E é isso Caramba Mas você Já Tanto tempo E a gente fala A experiência fica Então parabéns Porque a produção aqui Está impecável Obrigada Obrigada Eu já participei De outros concursos Inclusive de uma seletiva Do CWM Que foi em 2017 E eu também participei Da final do WCS Em 2018 Eu fui uma das finalistas Com uma amiga minha Que agora está morando no Japão Seja, te amo Estou com saudade E é isso Estou há bastante tempo Fazendo isso Só que competi E competi Eu não compito tanto Eu gosto muito de apresentar Mas eu quase nunca faço E como está sendo Participar nessa nova seletiva Do CWM? Eu estou bem nervosa Eu estava super achando Que eu não ia ser selecionada Então eu acabei correndo Com algumas coisas do cosplay E eu estou mais aqui Para poder ver Como é que está sendo as coisas Para poder aprender Para poder testar a apresentação E o cosplay E o que vier é lucro Eu estou bem nervosa Mas eu também estou muito animada Então é isso pessoal Sigam as redes sociais da Artemis Deixarem aqui embaixo Por favor É... Instagram Eridium Lady E tweet Artemis Com M Y E dois S É tudo difícil Mas fazer o que era O que tinha disponível Lá no negócio Perfeito E vamos seguindo Com o evento Seguindo Para conhecer Mais candidatos Cosplay World Masters Estou aqui agora Estou aqui agora Com o John Riddle Também participante Finalista Do Cosplay World Masters É um prazer Estar participando Novamente Dessa competição E ainda estou muito mais feliz Em estar na final Também Então para mim É uma vitória Muito grande Só de já estar Participando da final Cara Você pode me contar Um pouquinho sobre você Que eu já conheço Há longo tempo Inclusive No Cosplay Casarão Que eu estava Eu dei para ele Uma participação Um peinho honroso Porque Porra O que esse menino faz Se não faz ideia Bom Como você já me apresentou Eu sou o João Riddle Cosplay desde 2017 Meu ramo de especialidade É a categoria horror Eu tenho muito foco Em essa relação Muito gore Trabalhar mais Com a área de terror Sangue Mas também Num Cosplay de causa Então assim Eu só faço Personagens negros Hoje eu estou lançando Cyrax Que é um ninja Que era negro Também Na franquia de Mortal Kombat Faço Dawson Que é onde A gente se conheceu Tem o zumbi Do McDonald's Que foi meu primeiro personagem Faço o Reaper De Overwatch Também E aí a gente vai lutando Para ver Onde a gente chega E hoje eu estou muito feliz De estar aqui E como está sendo Essa oportunidade De estar nessa grande final Cara Para mim Está muito corrido Literal Bem corrido Porque eu descobri Que eu estava na final Na quinta-feira Então o cosplay Não estava todo terminado Então eu tive que sair correndo Para poder fazer Terminar o acabamento Para poder colocar LED Para poder arrumar tudo certinho Para poder ver E tudo mais Puxa vida E dois parabéns Viu Bom Acompanhe ele Nas redes sociais Por favor Deixe aqui Nas redes sociais É Arroba João Underline R-I-T-D-L-E Perfeito Então aí Conheça mais candidatos Cosplay World Masters Estou aqui com o Washington Também competidor Da seletiva Cosplay World Masters Como está sendo para você Essa participação Mas antes Queria que você falasse Um pouquinho sobre você Para o público Eu sou o Washington Sou cosplay desde 2018 Esse é o meu segundo cosplay E é um prazer estar aqui Participando da seletiva Caramba O segundo cosplay Já na seletiva Cosplay Masters É isso aí Estamos aí Para arriscar aí E tentar a classificação Puxa E vem cá Como está sendo para você Participar nesse grande projeto E principalmente Não sei quanto tempo Você está nesse meio Então Eu estou no meio Desde 2018 E é um prazer estar participando Minha primeira participação Na seletiva E estou aí Correndo atrás Da classificação E a emoção Como que você está se sentindo? Cara É muito emocionante É prazeroso E é o Robin É isso aí Pessoal Acompanhe ele nas redes sociais Vou deixar aqui embaixo Na descrição Por favor Isso É O Washington Luiz E Ana Carolina Cosplay Kids Perfeito E aí agora vamos conhecer Os últimos candidatos Cosplay Volt Masters Opa Galera Estou aqui com a Jake Que é uma Vamos falar a verdade Uma veterana Uma pessoa que eu já conheço A longo tempo Sim E conta um pouquinho Um pouquinho sobre você Para o público Bom Meu nome é Jaqueline Fernandes Normalmente me chamam de Jake Eu já faço cosplay desde 2007 E adoro competir Então é claro que eu estaria aqui Na final do CWM Que está acontecendo no Tosa Matsuri E é muito bom estar entre todos os cosplays E continuar sempre apresentando Inovando Criando um novo cosplay Isso aí Nossa E a gente sabe Eu já acompanho você há muitos anos Desde Você não me recorde Você fez um personagem Sengoku Kubasara Você não me recorde Sim Eu fiz o Keiji Maia Do Sengoku Kubasara Um dos meus favoritos Fiz ele várias vezes Refiz várias vezes E agora estou aqui com outro personagem Estilo japonês Porque a estética japonesa É a que eu mais gosto E como está sendo para você Essa oportunidade De estar participando novamente Nessa grande final Eu peguei a vaga desde 2019 Então eu estava ansiosa Para conseguir chegar na final E agora que eu tenho Esse cosplay finalizado Então eu estou bem animada De participar Eu vou ser a última A me apresentar Mas eu garanto Que vai ser legal O que eu vou fazer Maravilha Siga aqui embaixo Na descrição As redes sociais Por favor Por favor O meu Instagram É Mundo da Jake Facebook É Jaqueline Fernandes Perfeito E vamos seguir conhecendo Os últimos candidatos Do cosplay World Masters Galera Eu estou aqui também Com uma pessoa Vou fazer uma entrevista Extra Com uma pessoa Que está Na grande final Do ano que vem No cosplay World Masters Samui Opa É isso aí E aí pessoal Tudo bem? Samui Conta um pouquinho Para o público Um pouco sobre você E também Sobre Aquela prestação maravilhosa Que eu acompanhei Lá no New Friends Que foi incrível O Genas Já é um cosplay Que já há muito tempo Já estava planejando fazer É um personagem Que eu gosto bastante E fazer aquela apresentação Foi muito gostosa Porque é um personagem Que tem muito Das minhas características Que eu gosto bastante De fazer personagem Cyborg Então o Genas Para mim É como se fosse um presente Maravilha Pessoal No ano que vem Vai ter mais uma edição Do cosplay World Masters Na grande final Ele aqui Vai fazer presença E olha Vale a pena Vocês revisarem A apresentação dele Que eu vou deixar Aqui embaixo Na descrição Porque vamos ser honestos Foi uma apresentação Maravilhosa Eu tive E quando fui ver Na grande final Meu Deus Eu já sabia Logo de cara Ele iria Obrigado Legal Legal que o pessoal Curtiu aí Eu fico feliz E é isso aí A gente se preparar Agora para o ano que vem Para ver o que a gente faz Agora Exatamente E para vocês Seguirem ele Na rede social Samui Underline Sam Vocês me encontram No Instagram Eu acho que É Facebook Quase ninguém usa Mas pode ficar Com o Instagram Perfeito Então bora conhecer Mais candidatos E aliás Os últimos candidatos Cosplay World Masters Opa Isso aqui agora Com a Mariana Pinheiro A última candidata Do Cosplay World Masters Grande final Maria Mais uma vez Quero agradecer A sua participação E gostaria que falasse Para o público Sobre você Sobre sua trajetória Bom eu comecei em 2014 Mas eu comecei a competir Em 2016 E eu comecei a competir Em 2018 Se não me engano Do Cosplay World Masters Essa é a minha segunda final Você passou por você Você passou por uma situação difícil E eu entendo o que aconteceu Ainda estou passando Eu não sabia se eu ia competir Ou não Mas o final Acabei vindo Então É uma coisa boa E como está sendo para você Estar agora na grande final É emocionante Estou feliz Estou empolgada Veja a hora Exatamente Exatamente Galera Estou aqui com o último candidato Wesley Stark Que está aqui fazendo Uma participação Na seletiva Do Cosplay World Masters Cara Conta um pouquinho Para o público Quem é você Meu nome é Wesley Sou de Mauá, São Paulo Já estou no mundo do cosplay Há cerca de 5 anos Aproximadamente É a primeira vez Que eu venho participar Da seletiva Caramba Eu já vi você Inclusive você estava disfarçado De outro personagem De Street Fighter Há muito tempo Sagatio de Street Fighter E cara Como está sendo para você Participar Nessa grande seletiva A gente poderia estar Representando o personagem No evento como esse Para a gente É importantíssimo Porque a gente Conseguindo Dar mais credibilidade Ao próprio evento Com os próprios cosplays E para a gente mesmo Que atua como personagem Já dá uma credibilidade Até maior ainda Perfeito E galera Assim encerra-se Todo o ciclo de entrevistas Que eu peguei Todos os candidatos Aqui da seletiva E do cosplay De Masters final E por favor galera Sigam ele Nas redes sociais Wesley Underline Stark Underline Mark Instagram e Facebook Perfeito E aí Vamos seguir Ao evento E aí E aí Que eu peguei Obrigado.